Mas tudo bem, o caso veio da Santa Maria da Codipe, onde um homem agrediu a própria mãe e não é a primeira vez, veio parar aqui na central de flagrantes e o pipoco de audiência mostra pra você agora, coloca no ar. O Francisco da Chaga é morador da região da grande Santa Maria, ele é esse homem que tá chegando aqui na central de flagrantes, o que pesa contra ele, agressão contra a própria mãe, a dona Elidia, de 75 anos, onde ele, utilizando uma cadeira, acabou agredindo ela. Ela nos relatou que ele jogou uma cadeira sobre o braço dela e com essas alegações não podemos relaxar não, trouxemos ela aqui pra central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Apresentava algum sintoma de embriaguez ou sobre algum tipo de entorpecente? Sim, sim, tá embriagado e tava lesionado, dizendo ele que foi trabalhando de servente de pedreiro e eu levei até o hospital pra fazer logo os meus socorros e trouxemos aqui pra delegacia e foi feito procedimento aí de tentativo de lesão corporal grave. O Francisco da Chaga ainda foi submetido aos primeiros cuidados, socorros, porque segundo ele teria se ferido no trabalho, mas os policiais não poderiam chegar aqui com ele daquela forma, por isso passou por todo esse trâmite. Agora o que chama a atenção é que não é a primeira vez que ele agride os familiares e principalmente a mãe, tomara que agora preso, ele pense duas vezes em agredir a sua mãe, a sua genitora, que é uma senhora idosa de 75 anos e já não aguenta mais sofrer nas mãos do Francisco. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da Notícia.